A reduação do seu imposto de renda é graças ao fundo para a infância e adolescência, o FIA, né? É possível você manter projetos sociais aqui em Maringá, em qualquer cidade da região. É o bom também você investir em programas aqui, tá bom? Você doa parte do seu imposto de renda para esses programas que tem aqui em Maringá. Como é que faz? Veja a reportagem. No refeitório, tudo novinho. Mesas, cadeiras, utensílios, tudo foi renovado para garantir um espaço melhor para o café, almoço e lanche das crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto Isis Bruder. O dinheiro veio do fundo da criança e do adolescente, o FIA. Desde 1969, ele existe em Maringá, foi a primeira creche de Maringá, na verdade. Então, de lá para cá, nunca teve uma grande reforma, uma remodelação, pelo menos na estrutura, né? Então, tínhamos aí bancos antigos, né? Pequenos, não acompanharam a necessidade dos atendidos. A gente via essa necessidade de remodelar. As mesas também já estavam rachadas, susturadas, né? Por várias vezes aí tentamos soldar. Então, assim, necessitava fazer um projeto em que contemplasse e melhorasse a qualidade do atendimento, né? Então, remodelamos, trouxemos novas mesas, novas cadeiras, né? Mais anatômicas, que contemplasse o conforto dos atendidos que merecem, né? Que estão aqui diariamente, usufruindo desse ambiente. Renovamos todos os talheres, canecas, pratos, persianas. A fundação assistencial que oferece atividades no contraturno já tem um novo projeto para ser pago com o dinheiro do FIA. A reforma dos banheiros. E a reforma da sala de dança também está na fila. O dinheiro para fazer tudo isso vem da doação de parte do imposto de renda. Tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. E ajuda a manter e ampliar o trabalho em várias entidades assistenciais. Essa reforma é só um dos muitos projetos que foram realizados com o Fundo da Infância e Adolescência aqui em Maringá. Estão beneficiando centenas de crianças. Só esse ano o FIA arrecadou mais de um milhão de reais em dez projetos que estão usufruindo desse dinheiro. Só que esse valor poderia ser ainda maior. Essa arrecadação pode ser de até 30 milhões no nosso município. Então se a gente já tem tanta criança sendo beneficiada com esse recurso, imagina quantas mais a gente não teria se a gente tivesse esses 30 milhões. Hoje, cadastrados no CMDCA, nós temos cerca de 40 instituições que podem acessar esse recurso com projetos fantásticos. Aqui na fundação tem campanha para informar sobre o FIA. Ano passado fizemos duas cartas, né? A carta ao amigo do Instituto Zisbruder, onde a gente coloca toda a explicação do que é o FIA, como que você pode doar, quais são os benefícios. Exatamente o movimento que a gente fez aqui de reinauguração do refeitor é mostrar para a sociedade que o dinheiro dele está sendo bem aplicado. É um processo totalmente transparente e cada centavo foi bem investido para o bem desses aqui que vocês estão vendo, que são as crianças e adolescentes que tanto precisam. A secretária explica que para ajudar é muito fácil. Esse ano, chegou dezembro, você vai entrar no site que está aí na telinha, você vai imprimir, gerar um boleto, uma DARF, que a gente chama, vai pagar esse boleto e vai mandar lá para a Secretaria da Criança ou para o CMDCA. E lá a gente vai fazer essa comunicação que a sua doação chegou para a gente. E aí, a partir disso, quando for feita a declaração de imposto de renda, esse dinheiro vai ser voltado, ele vai ser devolvido para você. Então, na verdade, você não vai mexer um real do seu bolso, você vai, na verdade, redestinar esse imposto que poderia ir lá para longe e nunca mais a gente ter notícia desse recurso aqui na nossa cidade e esse dinheiro vai ficar aqui para atender criança e adolescente no nosso município. Tá aí, o programa é muito importante. São em torno de 40 entidades aqui em Maringá que podem receber o dinheiro de doação, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, que são os empresários. Pense nisso. Não vamos deixar o dinheiro ir embora para outra região, não. Vamos investir aqui, ó, nas entidades que a gente pode visitar, igual se você quiser, Anaís, você pode ir lá na hora que você quiser. Fala, eu sou um dos voadores, quero ver como é que está sendo investido o meu dinheiro. Pode ir ali, do lado da escola da criança e muitos outros locais aqui de Maringá. Pense nisso. Você que é empresário está me assistindo. Vamos deixar o dinheiro nosso aqui, ó, e vamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Se você quiser saber a relação das entidades que estão participando e podem participar do programa, entra no site da prefeitura que está ali certinho explicando para você, tá bom? Vem comigo que agora é o teu recadinho.